Existe intelectual burro ou isso é apenas uma falha de caráter? Não, é claro, a atividade intelectual ela pressupõe a possibilidade de ser correto no sentido científico, no sentido meditativo e não sê-lo. Porque eu sou de filosofia, muita gente diz, ah, filosofia ajuda a pensar. Eu digo, não necessariamente. Pensar é um atributo atávico da espécie. Não precisa ser ensinado. Segundo, não, mas é que a filosofia ensina a pensar certo. Eu digo, não necessariamente. Há muitos modos dentro da filosofia que induzem ao equívoco e que propositariamente driblam aquilo que as pessoas estão entendendo que é uma forma de prestidigitação mental. Portanto, é possível fazê-lo. Num país como o nosso, em que há uma admiração muito grande por quem fala bem, como se falar bem fosse sinal de inteligência, é claro que é fácil você também dar esse passo. Não, não é isso. É que a filosofia ensina a pensar melhor e de modo mais livre. Falei, não. O nazismo também tem seus filósofos. Teve e tem. O fascismo teve e tem seus filósofos. Nesse sentido, imaginar que o intelectual, seja na área de filosofia, seja no campo das ciências, da pesquisa pura, seja o que for, que não necessariamente essa pessoa tenha a possibilidade de ser parvo ou parva, é muito estranho. Sim, é possível. Eu, em vários momentos da minha atividade, quando eu olho para trás e vejo alguns tempos ou me ouço em algumas situações daquilo que falava, o mundo digital favoreceu muito a gente poder se ouvir de novo. Os registros são todos lá, né? Porque eu dei esse passo ou esse caminho, né? Ele não deveria ter, olhando alguns momentos, situações em que, né, eu nunca me esqueço de uma circunstância que jamais, eu repeti, falta, é claro, ali de experiência, depois de muito tempo, em que para especificar numa conversa, numa sala, o que era uma coisa fofa, porque eu estava dando exemplo de coisas que você não consegue entender intelectualmente. Ou você tem o experimento, por exemplo, eu não consigo ensinar para você o gosto de uma laranja, certo? Você dirá, não, mas é parecido com o quê, certo? Ou tem a experiência empírica, né, concreta, e aí é uma redundância, mas é necessário, ou não tem como. E eu fui explicar o que é uma coisa fofa, né? Ou você faz o gesto, ou você entrega, mas o gesto não especifica. E ao fazê-lo, eu segurei no braço de uma pessoa que estava à minha frente. Por exemplo, você, você tem um braço fofo. Pegando a barriga da pessoa, você é fofo. Mas foi absoluta, era a primeira pessoa que estava na minha frente, não havia nem uma intenção. Aquilo produziu nela um desconforto tão grande, era alguém com quem eu tinha, na pessoa. Porque eu não tinha notado que ela tinha mais obesidade até do que ela admitia para ela mesma, ou para ele mesmo, no caso. E aquilo ofendeu a pessoa. Suou como se você tivesse... Claro, aquilo a ofendeu. Aquilo, da minha parte, foi uma desatenção. Eu não ter prestado atenção. Porque se poderia dizer assim, eu não notei que você era gordo. O que é pior ainda, né? E eu falei sem pensar. Falei, então não faça isso. Então, é claro que um intelectual pode sim cometer disparates, né? Pode ser capaz de coisas que não deve. Na prática e na escrita. Agora, já que você entrou nesse exemplo especificamente, eu acho que esse exemplo quer dizer mais do que isso. Isso acontece geralmente na comunicação, em todos os cantos. Você fala algo sem a intenção da ofensa. Aquilo... Eu já... Ofensa. Eu já entrei no modo... Sim. No modo cortela de verbalizar. Ofensa. Ofensa. E... Essa pessoa... Você não tem o intuito de ofender. Essa pessoa se ofende. Como é que você faz para controlar isso? Porque, por exemplo, você não é culpado dessa pessoa ter os seus traumas, de ela ter sua vivência, de ela absorver aquela informação de maneira que a agrida. Você não tem responsabilidade sobre isso, sobre nenhuma. Não. No teu gesto. Isso acontece geralmente na comunicação. Quando eu faço um comentário, uma piada, uma conversa no casal que briga. Eu não quis dizer isso. Aí daqui a pouco essa pessoa se ofende, porque ela tem um background, ela tem informações que faz com que ela assuma uma interpretação. E eu sou obrigado agora a abraçar essa responsabilidade e me pedir desculpa. Não, mas você que se comunica, e eu também, em público, portanto, é diferente de uma conversa. Mas acontece nas conversas também. Acontece, claro, também. Mas na conversa você normalmente consegue refazer, porque você vai ter uma convivência com a pessoa, em tese que você vai reatar, juntar os caquinhos e colá-los outra vez. Você não tem que se subordinar a isso, mas tem que levar em conta. Eu tenho que levar em conta. Eu não tenho que me subordinar. Eu não tenho que me calar. Eu não preciso silenciar aquilo que eu vou fazer, mas eu preciso levar em conta que eu posso estar mexendo com suscetibilidades, que embora eu não seja responsável por ela ser daquele modo, eu posso machucá-la. Se eu puder evitar fazer isso, há coisas que não estão na minha consciência. Quando eu vou falar sobre um tema determinado, quando eu vou escrever sobre um assunto que eu sei que ele tem arestas, eu tenho que redobrar meu cuidado. Mas aí eu te pergunto, Cortella, desculpa te interromper, isso não acaba te tolindo, te cerceando? Não, não me torna mais criativo. Vou lembrar algo. O que eu vou falar é aquilo que se chama de argumento de autoridade por causa da idade. Não tem a ver. Você não vivenciou, você nasceu durante a ditadura militar e empresarial no Brasil e não pegou a censura daquele momento. Não. Governamental, não. É. A censura que foi feita naquele momento, ela não impediu a criatividade. Sim. Se você observar a expressão musical, a expressão do teatro, a expressão daquilo que é a comunicação, ela teve que encontrar outros caminhos nos quais ela redobrou a inteligência. Haja vista que nós somos capazes de rememorar algumas das peças de teatro, algumas das novelas que foram produzidas naquele momento. Não que a censura ajude a criatividade. Ela obriga mais do que ajudar. Por isso, não é que eu, Cortella, queira silenciar o tema porque alguém se fere. Mas eu preciso redobrar o meu esforço para eu não dar um passo desnecessário. Meu lema no campo da comunicação, e talvez isso possa parecer até inocente, mas é não ria de mim, ria comigo. Não ria de mim, ria comigo. A gozação na escola, aquilo que hoje, de modo estranho, é chamado de bullying, porque existe o verbo bullying em português, não precisa usar o inglês. Existe o verbo bullying? Sim, bullying. Você não vai bullying isso, menino. Macaco que bullying muito quer chumbo. Claro, na minha infância, eu li Monteiro Lobato. Bullir. Bullir. Eu li Monteiro Lobato. O primeiro livro inteiro que eu li na minha vida foi Reinações da Erizinho, que era proibida a leitura, porque minha família é tradição católica, e os livros do Monteiro Lobato entravam no índex librorum proibitorum. Na minha família também era proibido, mas é por causa do narizinho. Então. Porque todos os judeus, narigudos, qualquer coisa que tivesse narizinho, a gente era proibido. E narizinho ali era ínho, né? É verdade. Certo? Portanto, se fosse Ranod Bejerra e tal, jamais você poderia nem chegar perto. Ora, quando a gente olha aquilo que é a possibilidade de bullying, tá lá no Monteiro Lobato. O verbo bullir é um verbo que existe em português. Por que eu falava isso? Porque o que hoje se chama de bullying não é a brincadeira, a gozação. Porque a brincadeira, a gozação, num grupo, numa turma, numa família, ela tem uma reciprocidade. Quem é caipira como eu gosta de jogar truco. O jogo de truco, que aliás veio pra nós via Rio Grande do Sul, a primeira menção ao jogo de truco foi Mário de Andrade no Macunaíma. Não sabe o que é disso. Que vem da Argentina no jogo, da Itália pra Argentina e depois pra cá. O interessante é que no jogo de truco, pra quem já viu jogar, você xinga o outro, você sobe na mesa, você diz, você é o ladrão, você fala, você é um imbecil, etc. Mas o outro também fala. Certo? E você é humilhado? E a humilhação é recíproca, porque agora eu te humilho e na outra é o contrário. Na escola mais antiga, você não tinha uma dimensão onde se pudesse maximizar a ofensa, a ponto dela se tornar algo que não tivesse reciprocidade. O que caracteriza o bullying é exatamente não poder haver o outro lado. Eu não faço o que comediantes alguns fazem, que é falar com alguém da plateia. É, eu não faço isso também. Isso. Não faço. Nas palestras, não. Aprendi como? Veja o que é uma coisa fofa. Certo? Mais um motivo pra eu não falar com a plateia. Tua grande questão. Será que eu fui ofensivo? Pra pessoa, fui. Será que eu quis fazê-lo? Não. Será que existe responsabilidade naquilo? Sem dúvida. O que não existe é dolo. Ou dolo. Existe culpa. A sua intenção não era de ferir. Não era, mas machucou.